Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Silvia do Mulher Mais 40 e vim mostrar algumas máscaras que eu estou usando no momento, que eu estou gostando bastante, máscaras específicas para nutrição, hidratação e reconstrução. Antes de eu falar das máscaras, eu queria falar com você o seguinte, se você ainda não é inscrita no canal, eu vou deixar o link aqui embaixo para você, para você estar se inscrevendo. E já receber os conteúdos, assim que eu postar o vídeo, você já vai receber uma notificação de que tem vídeo novo, tá bom? E aí participa aqui do Mulher Mais de 40 e todas as informações e novidades e tudo voltado para esse público. Não esquece, se gostar do vídeo, dá um gostei para mim aqui embaixo, super importante para a divulgação do canal, tá bom? Bom, como eu havia falado, a gente vai conversar um pouco sobre máscaras de tratamento, tá? E se você me acompanha no canal Mulher Mais de 40, se você me acompanha também no blog, já viu algumas vezes eu falando sobre cronograma capilar. Então, assim, é importante que você entenda o que é o cronograma capilar e tirar de hoje, desse vídeo, informações que possam te ajudar no cronograma capilar, tá? Então, eu vou deixar aqui em cima para você que ainda não viu o vídeo do cronograma, vou colocar aqui em cima e aí você vai poder entender tudinho, tudinho, como funciona, como ele pode ser bom para o seu cabelo, para o tratamento do seu cabelo, o tipo de tratamento que você precisa fazer. Então, lá está explicando tudinho. E hoje eu vou mostrar quais são as máscaras que eu estou usando agora. Então, eu vou começar falando sobre hidratação, tá? Então, assim, um creme que eu estou gostando muito, que está fazendo um resultado muito bom no meu cabelo, é esse da Monange, hidratação intensiva. Eu já fiz resenha dele lá no blog, você vai poder conferir, mas aqui eu digo para você o seguinte, olha, ele tem extrato de oliva, combate os quatro sinais de ressecamento do fio. Então, assim, apesar dele ser um tratamento à base de hidratação, ele tem extrato de oliva, ele deixa o cabelo realmente muito, muito hidratado. Então, assim, é um produto que tem um cheirinho maravilhoso, você percebe que o cabelo está sendo realmente hidratado. E a melhor forma também é quando você combina todos os produtos de hidratação. Então, claro, é evidente que o produto, quando ele é feito, eles pensam em colocar todo o kit. Então, o mesmo kit desse aqui, de shampoo e condicionador. Eu não... aí você acaba usando os três e tendo o melhor resultado. Eu não usei, eu ainda não testei o shampoo e condicionador, mas eu usei shampoo e condicionador da linha de hidratação e o resultado foi muito, muito bom. Então, no momento, eu uso outras máscaras de hidratação até para eu poder estar alternando. Mas eu escolho essa como sendo a minha preferida para falar para vocês que o resultado no meu cabelo foi maravilhoso. Falando agora sobre nutrição, eu estou usando essa máscara da Enoir, que ela é a base de óleo de macadâmia. Então, assim, a gente sabe que o macadâmia é aquele... como se fosse um amendoizinho, né? Que é uma delícia, por sinal, eu adoro. E olha, gente, o que é isso, sabe? É... é nutrição mesmo. O cabelo fica pesado. O cabelo fica brilhoso. Na época, quando eu escolhi comprar essa máscara, duas coisas me chamaram a atenção. Primeiro, porque ela não tem parabenos. E segundo, porque ela não tem corante. Então, assim, existem alguns cremes que acabam botando uma corzinha aqui, outra ali, isso não é legal. Eu faço um cronograma capilar que eu tento utilizar os produtos os melhores possíveis. Os que estão livres dessas químicas todas. A gente até tenta, né? Então, em alguns casos, a gente não consegue. Mas esse aqui, por exemplo, ele não tem corante e não tem parabeno. Então, é uma... que me agradou bastante. Fora que o resultado foi excelente. Diminuição do frizz. Sinto meu cabelo bem mais... é... mais molinho. Mais nutrido. Então, esse conjunto da hidratação com a nutrição está sendo um resultado muito bom. Esse produto também tem o resenha dele lá no blog. Então, pode conferir lá, olhar tudo. Uma máscara... a outra máscara que eu queria mostrar pra vocês é essa máscara de reconstrução. Essa plástica de argila, ela tem uma... um componente que me agradou bastante na época quando eu comprei. Que é o ácido hialurônico. A gente sabe que o que ele tá aí presente nos cremes de rejuvenescimento, de... pra diminuir linhas de expressão. Então, assim, eu achei bastante interessante essa tecnologia estar nesse produto. E, na verdade, quando eu comprei, eu comprei o kit que vem no shampoo. Esse e mais um sérum, né? Que você coloca tipo um fluido, na verdade. Não é um sérum, é um fluido. Que aí você faz todo o tratamento. Eu ainda não usei esse produto sozinho. Na verdade, o efeito maravilhoso que essa reconstrução faz, porque isso é um creme de reconstrução. Eu estou utilizando... eu sempre uso o trio. Então, não saberia dizer pra vocês. Até porque é uma máscara que existe... Ela necessita de um complemento, porque se você observar, aqui tem o número 2. Então, o shampoo é o número 1, ele é o número 2. E o fluido é o número 3. Por isso que eu não uso esse produto com outros shampoos e condicionadores de reconstrução. Porque ele tem uma sequência numérica. E ele tem um complemento de tratamento. Coisa que os outros, se, por exemplo, a Inoar tivesse feito uma numeração, eu entenderia que um complementa o outro. E, de repente, se eu fosse usar diferente, poderia não dar o resultado esperado. Então, eu não uso separadamente. Eu uso a sequência que está aqui. O número 2 e depois eu uso o fluido. Esse produto, ele possui argila branca da Amazônia, ácido hialurônico e silício orgânico. Então, eu sinto uma eficácia muito nos fios. Eu percebo que o meu fio, quando eu escovo, ele não fica avoroçado. Ele fica o fio mais compacto. Dá um brilho muito grande no meu cabelo. Então, das máscaras que eu estou utilizando de reconstrução, essa é a máscara que me dá melhor resultado. E esse é o trio de produtos que eu estou usando que está funcionando no meu cabelo. Pode ser que funcione no seu. Então, são os meus produtos do momento. Estou adorando usar. Uso outros produtos junto. Eu faço alternância também. Porque eu faço teste com outros produtos para identificar a eficácia e poder trazer conhecimento para vocês. Poder estar sentando aqui e falando. Olha, esse produto é bom. Esse produto funciona. Esse produto não funciona. Então, no momento, são essas as três máscaras que eu... Que mais funcionam no meu cabelo no cronograma capilar. Era isso que eu queria mostrar para vocês, tá? Se você tiver alguma dúvida, se você quiser fazer alguma pergunta, quiser falar alguma coisa, é só deixar nos comentários aqui embaixo. Se você tem algum vídeo que você gostaria que eu gravasse, é só deixar nos comentários também que eu vou ter o maior prazer de gravar para você. Tá bom? E é isso. Espero muito que vocês tenham gostado. Não deixem de dar um gostei aqui embaixo para ajudar na divulgação do canal. Se inscreva no canal para fazer parte do grupo do Mulher Mais de 40. E é isso. Um grande beijo para vocês. E até a próxima. Tchau, tchau.